Ai, eu quero brincar também. Sai daqui, Peixe. A gente brinca com você depois. Dá licença que a gente tá culpado agora. Pronto, ele já foi. Bora então. Ai, primo, tira devagar, senão vai espirrar leite. É leite, eu quero leite. Ô, vó, eles estão tomando leite escondido de mim lá dentro do quarto. Oxe, como que eles estão bebendo leite? Se acabou o leite, eu vou lá comprar daqui a pouco. Ai, eu queria leite também. Depois você toma, vem comer um bolinho que a vó acabou de fazer, vem. Eba, vamos.